Ele que dançar melhor, vai fazer um beijo de pensão pra mim Fica amor, por favor, não te jantou Fica junto, que contigo me amarrou Pois meu cheiro, teu sabor, é o que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor, é o meu Te pegar e te abraçar, te encher de beijo Isso não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não te jantou Fica junto, que contigo me amarrou Pois meu cheiro, teu sabor, é o que me atrai Isso não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor, é o meu Te pegar e te abraçar, te encher de beijo Isso não é bom quando você diz que vai embora E fica amor, por favor, não te jantou E fica junto, que contigo me amarrou Ah, teu cheiro, teu sabor, é o que me atrai Isso não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor, é o meu Te pegar e te abraçar, te encher de beijo Isso não é bom quando você diz que vai embora Quem gostou, fique em silêncio